Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Todo mundo na paz e no sossego? Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Te convido a se inscrever no canal e deixar o like. E um abraço especial para todos os novos inscritos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E também, todos vocês já são inscritos no canal, tá certo? Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje estou passando aqui pra falar com vocês em relação ao vídeo passado. Eu mostrei um pouco do manejo com o Bruce e também o Gigante, o cachorrão que está aqui em casa. E teve alguns comentários bacanas e teve também algumas perguntas. E também teve a questão de questionamento. Um salve especial aí para a Tati, né? A Tati, Tati Jesus, né? Ela até comentou uma coisa interessante, ela colocou assim, ó. Chico está com muito medo do cachorro. Ele já pegou cachorro piores, né? Que o Gigante. Por que tanto medo assim? Então, Tati, a questão não é tanto medo assim. Porque a partir do momento que a pessoa tem tanto medo assim, o cara nem chega nem perto. O cara nem pega no animal, né? Medo a gente sempre tem que ter. A partir do momento que a gente perde o medo, a gente entra em perigo. A mesma coisa uma pessoa dentro de um carro, numa rodovia. Quando ele tem medo, ele tem prudência. Ele presta atenção. Quando ele perde o medo, ele anda em alta velocidade, faz ultrapassagem no lugar indevido. E automaticamente coloca a vida até do próximo em risco. Então, a gente sempre sim tem que ter medo, mas não ao ponto de ser medroso e não pode ser corajoso ao ponto de ser ignorante. Entendeu? A gente tem que fazer as coisas na medida do possível. Na questão desse cão mesmo. É um cão grande. É porque nas imagens vocês não têm muita noção do tamanho que é. É tanto mesmo que a Carol veio aqui em casa trazer o Bruce juntamente com mais duas pessoas e eles viram de perto como que o cão era. Então, possivelmente ela assistindo... Carol, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí. O cachorro, ele é menor ou maior do que aparece nos vídeos? Comenta aí que você viu ele pessoalmente, né? Então, é uma questão que, além disso, esse cachorro parece que ele tem uma mistura de fila com labrador. Acredito que seja mais ou menos isso, né? Parece. Não, ele está com uma cara de fila mesmo. Mas, o que o pessoal aí que acompanha, quem tem fila, como que é o comportamento do fila com a família e como que é o comportamento do fila, muitas vezes, com o estranho? É a mesma coisa? Quem tem fila em casa, qualquer um, pode chegar e entrar? Né? Então, deixa eu falar uma coisa importante. Nem todo cachorro que abana o rabo é manso. E nem todo cachorro que rosna é bravo. Nem todo cachorro que avança é bravo. Tudo é a questão ali da expressão corporal do animal. E quando o animal é neutro, ele não expressa muito, a gente demora um pouco de cifrar ali o que realmente está acontecendo. Esse cachorro mesmo, a gente pegou ele na rua. Só que eu estava sem coleira, estava sem marca de coleira. E a hora que ele viu a guia, ele correu. Então, simplesmente, você acha que seria viável eu pegar o cachorro da forma que eu peguei, coloquei no banco de traseiro, trouxe para dentro de casa. O cachorro está solto lá no fundo, o cachorro está de boa. Aí chega o momento de eu colocar uma coleira nele, sabendo que no primeiro momento que ele viu a guia, ele correu, ele saiu de pé. Aí o cachorro está dentro de um ambiente, eu e ele lá sozinho, e simplesmente eu vou chegar sem medo e colocar uma coleira nele. Eu não sei se o cachorro tem um trauma, eu não sei qual vai ser a reação do animal a partir do momento que eu fazer isso, eu não sei o que vai vir na cabeça dele. Então, a gente sempre tem, sim, que ter responsabilidade, e a gente tem que saber mexer com o animal. Muitas pessoas, infelizmente, às vezes, acabam sendo mordidas por excesso de confiança. A gente já pegou aqui cachorro mais valente, óbvio, a gente já pegou cachorro aqui muito mais bruto. Porém, todos eles, eu simplesmente cheguei com ele solto e já fui botando a mão nele, pegando de qualquer jeito. Não, eu usei cambão, eu usei coleira, eu usei a corrente para limitar, eu usei o canil, né? Então, eu usei todo um processo. No caso do cachorro, eu só coloquei o cambão, porque eu não sabia qual seria a reação dele no momento que eu colocasse a coleira. Tem cachorro que não gosta disso. Então, o cachorro, aparentemente, pode ser manso. Mas a partir do momento que você pega e uma parte do corpo dele que ele não gosta, ele pode avançar e morder. A partir do momento que você pega um cachorro na rua, que o cachorro é de grande porte, e não sabe nada do histórico do animal, por que que ele vai parar na rua. A gente não sabe se ele mordeu alguém. A gente não sabe se ele brigou com outro cão. A gente não sabe nada em relação a esse cachorro. Então, a gente sim tem que ter prudência, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. O outro cão, que é o cão que, aparentemente, segundo informações, era bravo. Eu, fazendo um manejo com ele, eu estou notando que ele não é tão bravo assim. Talvez é o ambiente que estava deixando ele daquela forma. Hoje, eu até conversei com a irmã do ex-proprietário dele, ele, o ex-tutor, o ex-tutor, na verdade, o proprietário, o ex-tutor, ela falando em relação à questão dele ir uivar. Lá, ele fazia a mesma coisa. Pelo menos, ele ficava no lote. E ele fazia a mesma coisa. Agora, essa noite, ele fez um pouco, bem menos do que a noite anterior. E depois ficou mais tranquilo. E o engraçado é que quando ele faz isso, a cachorra de rua faz isso, e o cão que a gente pegou na rua também faz. Da mesma forma. Aí, aos três. Oh, meu Deus do céu. Então, é complicado. E a gente sempre tem que ter esses cuidados. O dia que a gente não tiver esse cuidado, pode dar problema. Não é questão de ter muito medo do cachorro. Quem tem muito medo do cachorro, ele nem pega no animal. É tanto mesmo, que o seguinte, lá na rua, esse cachorro estava lá. Certo? Algumas pessoas até faziam um pouquinho de carinho nele e saiam fora. Mas ninguém teve coragem de levar para casa. Será por quê? Então, é uma situação que olha como que é. Então, a gente realmente pega o animal, a gente vê o limite, a gente estuda o animal. Primeira vez que colocou a coleira, não tinha nada, não tinha coleira, não tinha nada. Primeira vez. Pelo visto, não sabe nem andar na guia direito. Então, não sei. Talvez ele empacou por causa de alguma coisa. Coloquei a coleira no cachorro, o cachorro nem saiu do lugar, na onde que pôs ele ficou. Então, dá para ver que não é acostumado. Ou então, colocou nele, ele estranhou, porque nunca pôs. Ou então, na onde que ele ficava, possivelmente ele ficava muito tempo, amarraram e depois soltaram. Não sei. A história do cachorro, eu não sei. Então, cada caso é um caso e a gente tem que saber na onde pisa. Tá bom? Então, respondendo aí o porquê, essa questão aí, por que tanto medo assim? Acho que ficou bem claro, na realidade, a gente não tem esse tanto medo, tem a questão de tanta segurança assim. Porque eu preservo a minha vida. Um cachorro daquilo, um cachorro daquilo, ele pesa uns 50 quilos, nada, nada. E ele vai pesar mais, porque ele está magro. Na hora que ele realmente recuperar mais, você vai ver o tamanho que o cachorro vai ficar. Então, você pega um cachorro daquilo tamanho, que é uma mordida de um fila com o que é, depois você se der uma pesquisada para vocês verem, um fila atacando, para vocês verem o que é um fila atacando. Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, entendeu? Eu vi esse cachorro ali duas vezes, rosnando. Barão chegou perto ali e tal, ficou, aí ele rosnou para barão, e barão rosnou para ele. O rosnado do cachorro, e o latido dele, chega a vibrar essa janela aqui. Quando ele rosna, vibra essa janela, e quando ele late também. Então, você tem noção aí, como que é a questão do cachorro. faz um rosnadão muito doido. E a janela ali, do outro lado, que é igual a essa daqui, ela faz assim, ela vibra um pouco. E quando ele late, vibra também. Então, dá para você ter noção ali, como que é a bocona do cachorro. Então, só quem está mexendo que entende. Não adianta, não adianta. Não adianta eu falar com vocês, algumas pessoas vão falar, ah, não, o cachorro é mansinho, é mansinho. Mas a hora que vai lá, será que tem coragem de chegar ali de boa, e entrar lá, e dar um abraço nele? Muitos vão falar que sim. Mas, pessoalmente, será que realmente vai? Por que que eu falo isso? Porque aqui em casa, teve uma vez que veio, dois golden, era golden? Acho que era golden. É, é meio, eram umas raças lá. O que acontece? Um chamava, eu até falei chocolate no outro vídeo, que não era chocolate, era do pastor, né? Pastor não, do padre. Pastor, do padre. O que acontece? Um chamava, se não fosse, era choquito. Não era, um era choquito, e o outro era outro nome. A fêmea, era até de boa, e o macho, às vezes, ele tinha umas brincadeiras meia bruta. Só depois que eu fui descobrida, depois que o cachorro foi embora, eu fui descobrir que aquele cachorro às vezes brincava e às vezes eu queria morder. Mas não me passaram essa informação. Aparentemente, ele era manso. Mas aqui, na hora que eu fui fazer manejo, umas duas vezes, ele quase me mordeu. Aí eu notei que o cachorro tinha algumas diferenças. Eu comecei a fazer manejo mais com segurança, mais responsável do que aquele cachorro. Ele não era igual o outro. Então veja como que é. Muitas vezes, a gente tem que descobrir na prática algumas coisas. A mesma coisa, esse cachorro. Eu não poderia nunca na vida chegar ali. Eu vi uma reação dele na hora que ele viu a coleira da minha mão. A coleira não, a guia da minha mão. Eu vi a reação dele e simplesmente eu sabendo a reação dele, eu vou chegar aqui desprovido de segurança e já vou colocar... Não, não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente que mexe um cachorro, a gente tem que ter cuidado. Além do mais, um cachorro desse, por uma falha minha, por uma confiança excessiva, ele estranha e acaba vindo pra cima de mim e me mordendo, mesmo que é manso, aparentemente. Torinho também era um doce. Quem lembra de Torinho sabe muito bem que eu coloquei ele ali em cima, sentava ele no sofá ali, ele ficava aquele dedo de cara solto, eu brincava com ele, colocava a mão da boca dele, ó, meu, maravilha. punha roupinha nele, punha óculos, era um cachorro extremamente de boa, não era? Mas era que ele dava a louca dele, e aí? Olha só como que mudava, parece que ele encarnava o capiroto nele. Então, tipo assim, olha como é que é a situação. Então, um outro cão desconhecido, a gente tem que testar pra ver como que é realmente a questão do animal. Entendeu? A mesma coisa, o Bruce. O Bruce veio pra cá, o pessoal realmente tem um certo medo dele lá, ele realmente apresentou uma certa agressividade no início, e depois ele ficou mais tranquilo, mas nem por isso quer dizer que ele vai comer na minha mão ainda. Tudo é um processo, um passo de cada vez. Não é questão que falam que ele é bravo, que realmente ele vai ser realmente sempre bravo. A gente tem que ver, porque às vezes ele não tá bravo, às vezes ele tá com raiva de um determinado ambiente, e naquele momento ele tá com raiva, não quer dizer que ele seja bravo a mesma coisa o ser humano. Muitas vezes a pessoa tá ali brava com alguma coisa, mas não quer dizer que ele seja sempre bravo. Foi algo que tirou ele do sério. É algo que ele não goste. Então a gente tem que descobrir o quê? Os gatilhos que motivam o cão chegar nesse ponto. O ser humano é mais fácil que ele fale eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de fulano de tal, eu não fui com a cara de fulano de tal, eu odeio fulano. Então o gatilho é o que? Aquela pessoa próxima tira de pé. Aí não gosta disso, aquilo, aquilo. É um gatilho também. A gente não entende. A gente procura adaptar outras coisas pra poder conversar com a pessoa, pra gente ter um bom diálogo. E já cachorro, como é que você faz? Aí tem que ver a expressão corporal, você tem que entender o cachorro sem eu falar. Porque o cachorro fala com expressão corporal. A ação-reação, você mexe com o animal e ele tem ali uma reação devido à ação que você fez com ele, você já vai entendendo o que que tá acontecendo. No caso do cachorrão, agora ele já tá com a coleira, eu posso chegar ali em qualquer momento agora e segurar ele pela coleira. Na hora do banho, por que que eu tava com a mão na coleira? Vocês já viram o tanto de acidente que acontece em pet shop? Tem pet shop que não aceita cachorro grande, só aceita cachorro pequeno. Tem pet shop que não aceita show show, só aceita outras raças. Uma hora, não, você que tá acompanhando se você mexe com pet shop, comenta aí. Você já foi vítima ou já viu ou já teve relatos de algum cão que era manso e mordeu alguém ou não? Porque eu já tive vários relatos de cães que morderam pessoas no pet shop e os cães eram mansos. Ou seja, a partir do momento que um cão é manso, muita gente acaba o que? Tendo confiança excessiva. E a partir do momento que tem confiança excessiva, acaba às vezes no lavar o animal, mexer com o animal, acaba infelizmente ele pegando em alguma parte que o animal não gosta. Ou então o cachorro acaba ficando estressado e acaba mordendo. Entendeu? Então não é só porque o cachorro é aparentemente de boa que a gente vai dar um banho como se a gente conhecesse o cachorro a vida toda e a gente entende totalmente de 100% daquele animal. Não. A gente tem que ter a segurança de primeiramente colocar uma coleira, segurar bem a coleira e com a outra mão você lava. Por quê? Se o cachorro tiver lá de boa e ele virar de uma vez, você consegue esticar o seu braço e a cabeça do cachorro vai pra frente e você trava ele nas pernas. Então ele pode se bater pra poder estar mordendo e como ele está na corrente você se afasta deixando a cabeça dele pro lado da corrente e a bunda dele pra fora da corrente e você sai pelo lado traseiro pra cabeça dele ficar pra lá pra você não se machucar. Então por esse motivo quando a gente vai dar banho de cães desconhecidos a gente tem que colocar a coleira colocar a focinheira dependendo do cão e segurar. Porque tem cachorro manso que acaba mordendo no banho tem cachorro manso que não gosta que você toca nele em algumas partes tem cachorro manso que não gosta que você lava vai lavar as costas que você desce que vai lavar o rabo dele se você pegar no rabo ele vira e morde então a gente tem que entender o cão e como que a gente entende o cão manuseando fazendo manejo mexendo com o animal fazendo toque assim você vai entender só que a partir do momento que vai inventar fazer o toque com excesso de confiança aí que mora o perigo porque pode avançar é igual mesmo o moço que veio junto ele falou que o cachorro é manso mas é porque o cachorro acostumou com ele não quer dizer que acostumou com ele quer dizer que é manso com todo mundo é tanto mesmo que o cachorro avançou na Carol e olha como que é a situação além disso tudo além disso tudo deixa eu ver um negócio aqui além disso tudo não sei se vocês repararam na hora que eu coloquei ele na correntinha aconteceu o fato que o cachorro o cachorro pulou no meu rosto se ele tivesse solto ele tinha mordido o meu rosto né então esse é o perigo às vezes você pega um animal e ele tá ali meio que acanhadinho e tal e fica lá quietinho às vezes abaixa e tem gente que acha que todo cachorro que abaixa significa submissão não é assim cada cachorro tem um comportamento tem cachorro que engana as pessoas justamente por causa da expressão corporal ele faz algo sabendo que a pessoa vai ter uma outra reação e na realidade muitas vezes é o cão que adestra o dono e não o dono que adestra o cão tem cachorro inclusive mesmo aqui em casa tem um que faz isso dependendo da situação quando alguém tá próximo e ele não pode ir às vezes ele deita e fica de olho só pra pessoa chegar perto e dar o bote é barão barão faz justamente isso muitas vezes ele demonstra submissão pra poder dar impulsão então a gente tem que ficar muito ligeiro em relação a isso tem vários vídeos dele aqui com o veterinário Caio que ele ama muito o Caio tudo começou depois num tal de um termômetro é o Caio usou um termômetro no barão e o barão gostou depois disso acabou com a amizade e tem gente que fala o cachorro tem memória curta até uns dois a três anos que o barão pegou raiva dele e antes não pegava no cachorro andava no cachorro em normal acho que o termômetro tava frio no dia e aí desinfetou ali com o alco e tal acho que ficou mais gelado ainda e foi lá e conectou no reto dele ele ficou brabo com o Caio o olho hoje em dia na hora que vê Caio o olho do barão chega a envermelhar né então muitas vezes o cachorro faz isso ele deita espera né o alvo chegar mais perto mais próximo ali pau dá o pulo Torinho também de vez em quando fazia isso então tem que tomar muito cuidado muito cuidado aí tem gente que as vezes vê o cachorro ali aí fala deita senta e tal grita com o cachorro o animal abaixa fica lá abaixadinho aí a pessoa acha que tá dominando o cachorro né é igual é igual aquele ditado um finge que manda e o outro finge que obedece né e é isso daí na hora que vacila Creu e aí que tá né se ele tivesse com a segurança se ele tivesse limitado mesmo que o cachorro quisesse avançar ele não iria conseguir porque ele ia estar protegido então a gente tem que tomar muito cuidado gente tem as pessoas que adotam cães e as vezes o pessoal fala todo o procedimento olha o cachorro não gosta disso 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 toma cuidado com isso 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 explica tudo entrega o cachorro com manual de instrução e muitas vezes chega lá a pessoa ah não esse cachorro ah esse cachorro não tem disso não muda totalmente o manejo aí depois rapidamente depois de poucos dias já liga vem buscar o cachorro que ninguém tá aguentando o cachorro que endoidou do nada o cachorro é isso o cachorro é aquilo quis morder não sei o que mas como que foi realmente o manejo será que seguiu realmente o passo a passo porque se a gente tá com o animal a gente mostra o comportamento a gente vê como que o animal é a gente vai entregar o cachorro já ali com manual de instrução tá tudo em vídeo a gente procura mostrar tudo do início ao fim e isso serve pra aquelas pessoas que querem doar os seus animais muitas vezes eles desistem de doar justamente porque eles veem ali que opa peraí realmente se eu fizer isso aqui pode dar certo entendeu então é isso gente o manejo é fundamental gente tem a questão do cão lá do irmão que eu tenho que ver como é que vai fazer porque na verdade ele mora do outro lado da cidade achei que era próximo falei com ele você pode viajar que eu cuido do cachorro achei que era próximo é lá do outro lado da cidade aqui o francissão não é grande não mas mesmo assim todo dia ficar saindo aqui pra dar água e comida outro cachorro longe e eu tô cuidando desses aí aí vai ser um pouco apertado pra mim entendeu aí eu tô tô vendo aqui com ele como é que eu faço pra gente agilizar qualquer coisa qualquer coisa esse cachorro vai ter que vir pra cá também vai ter que agilizar e eu tô aguardando o João pra vir ver o negócio da grade achei que o João ia vir ontem fiquei aqui esperando e nada vou até mandar mensagem pra ele aqui pra ver né em relação à grade nossa eu ia fazer essa grade porque eu tô precisando muito da grade pra colocar o cachorro lá fala João beleza João cadê você moço tô precisando ver o negócio aqui das grades e o irmão mandou tem uma mensagem aqui do cachorro o jeito do cachorro dele é bonito demais olha o cachorro dele como é que é top tá ali deitado tá vendo só que esse cachorro ele pelo visto é aqui tá com outra raça lá entendeu e o cachorro é é um cachorrão olha lá olha como é que ele é top vai só que esse cachorro ele é bruto pelo que o irmão falou ninguém me era é bruto mandei mensagem pra ele aqui em relação ou vocês por dia como é que tá como é que tá estragar na luta que você tem que esse cachorro aí você fazia é o top é o top que você tem ver hoje hoje se fosse com o segundo ali era bem legal pra nós ver e pra você também pra falar que você nós vamos na terça-feira de manhã cedo se pudesse falar pra ele cair é na segunda-feira amanhã seria bom pra você mas você vê se dá certo se quiser que eu vejo aí hoje você dá uma olhada dele ou você poderia aqui em casa deixa eu ver como é o sistema aqui mas eu acredito que ele é um cachorro tranquilo falei que ele é meio bruto mas ele é um cachorro que gosta de coleira sabe coloquei uma coleira dele aqui tá aquele cachorro assim tolão sabe você tira a coleira dele ele quer ficar com ela mas se você quiser vir aqui em casa ver ele ou se você quiser eu leve ele aí também dá um jeito de leve ele aí pra você ver beleza ou você quiser ficar com ele aí mas fica assim nós vamos viajar na terça-feira de manhã aí você vê se amanhã for melhor levar ele melhor levar o meio da manhã a tarde ou cedo a hora que você falar nós estamos pronto então tá beleza obrigado cedo fala irmão pois é vou agilizar aqui então vou ver como é que eu faço vou dar uma estudada ali a melhor opção porque no caso dele ele tá tranquilo aí que você é o dono você cuida dele entendeu aí ele é tranquilo mesmo é a mesma coisa de barão que eu pegar barão pôr numa coleira ali ele vai ficar tranquilo mas se outra pessoa for mexer com ele aí eu dos 500 então o cachorro quando tá em outro ambiente ele pode ficar um pouco mais tranquilo né quando ele tá no mesmo ambiente no caso aí e eu entrar dentro da sua casa ele vai querer me trucidar dentro entendeu então se ele escapar da coleira ou qualquer coisa né aí é um risco muito grande muito grande né então o bom mesmo vai ser trazido pra cá então eu vou agilizar ali ver certinho tô esperando o menino aqui me responder sobre as grades porque acredito que ele já fez as grades né só falta trazer e ali é rapidinho é parafusado né chegou parafusou aí já vai liberar a grade lá na frente né e tá precisando de manutenção também mas vai dar certo vai dar certo o importante é ter lugar para colocar eles beleza mas não se preocupa não que vai dar certo irmão fica com Deus tchau tchau aí eu vou tá aguardando porque tem que ver esperar João lá de Montes Claros bora João angeliza João João já tá com as grades quase prontas lá já conversei com ele já passei as medidas entendeu e aí ele vai vir trazer e a gente qualquer coisa precisa dar um ajuste aí alguma coisa aí vai colocar lá no lote né do lado de cá e aí vai ser bacana vai ser bacana eu queria para fazer pelo menos umas duas né uma assim a outra assim igual eu falei naquele outro vídeo aí ia ficar muito bom muito bom mesmo então gente eu vou ali agora dar o banho no barão né dar um banho no barão vou ter comprado uns pão ali também ali porque hoje eu fiquei enrolando enrolando e não comprei meus pãozinhos tem que comprar uns pãozinhos ali comprei uns pãozinhos rapidinho vou tomar meu café eu tomei aqui com um tod mas não deu para nada esse tod não estou com fome eu vou lá comprar vou comprar uns pãozinhos de queijo ali botar para torar e dar banho no barão beleza? para esse vídeo não ficar muito longo eu vou deixar no próximo vídeo pode ser? porque agora mesmo recentemente como eu estou mexendo com a questão da política em relação estou tentando entrar aí para vereador para poder ver a questão do caminho municipal quando a pessoa mesmo vai viajar assim às vezes dá para deixar o cachorro em um determinado ambiente durante um tempo pode usar para várias várias formas de várias formas só que aqui não tem aqui não tem um hotel para cachorro não tem local de acolhimento não tem nada não tem clínica veterinária aqui há uns casos total em relação a isso é triste é doído é muito doído muito doído mesmo então a questão infelizmente a gente corre atrás a gente ajuda muitas vezes a gente ajuda até de Montes Claros esse cachorro mesmo que veio para cá é de Montes Claros o Izzy era de Montes Claros o Ziar era de Montes Claros o Toninho também que veio aqui para casa também era de Montes Claros então tem vários cachorros que vêm aqui para casa que às vezes não é nem daqui é de fora então a gente não faz trabalho não é só com os canjos de Francisco a gente faz trabalho com os cachorros da região teve uma época mesmo que tinha um rapaz que estava doando para mim um pitbull tradicional registrado para poder ficar com ele só que o cachorro era extremamente agressivo com outros cães e eu não tinha lugar nas baia na época para colocar se eu estivesse com esse cachorro até hoje com certeza a gente ia ter um cão muito bruto para poder fazer treinamento então é uma questão que a gente mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado porque quando o cachorro ele desenvolve uma certa brutalidade para poder pegar algum brinquedo e mesmo assim ele tem desvio de comportamento aí é complicado porque ele é bruto pegar um pneu mas também ele não tem tanto foco aí ele pode querer morder uma pessoa mas ele não está querendo morder a pessoa porque ele está mordendo o pneu é porque às vezes tem cachorro que tem isso tem cachorro que a gente tem que tirar o foco dele sobre a questão de querer morder gente para morder um pneu o pneu é para canalizar a agressividade de um animal um animal quando ele tem foco em morder pessoas a gente tem que mudar esse foco para ele morder um objeto então tem que canalizar aquela vontade de morder para um objeto então isso é muito importante então gente eu vou estar mostrando em relação a questão do banho do barão possivelmente acho que vou dar banho nos outros também hoje larica também está precisando de um banho e gostaria que vocês acompanhassem tá bom quem quer acompanhar aí dando grau lá em relação até blanco eu estava querendo dar um banho hoje hoje o sol está daqui de jeito hoje o sol esquentou bastante não sei se vai dar tempo porque igual eu estou falando estou mexendo na questão da campanha só que essa semana inteira eu não pude fazer nada foi a semana toda agarrada correndo para um lado correndo para o outro eu não pude sair para conversar com o pessoal explicar em relação a questão da campanha então você que está acompanhando aqui de Francis Sá se puder dar uma força e apoia a causa ajuda a gente infelizmente aqui em Francisco Sá a gente tem um problema muito sério em relação a questão de política tem gente mesmo que para você ter noção só porque eu entrei para poder mexer com isso para poder correr atrás em relação aos cachorros tem gente que virou a cara para mim para você ter noção só por causa de política só por causa de política tem gente que às vezes deixa de seguir no Instagram mesmo aconteceu muito isso umas pessoas daqui várias aqui deixou de seguir no Instagram por causa de política o pessoal acha que a gente entra na política por exemplo para poder fazer algo bom isso daí é ruim tem gente que hoje em dia eu estou falando certo e errado ou errado é certo porque independente político ou não o trabalho que eu faço eu sempre fiz e eu vou continuar fazendo não vai mudar nada para mim vai mudar para a cidade se eu conseguir ganhar aí vai mudar para a cidade caso não ganhar eu tentei e os cães que eu conseguir pegar e conseguir dar uma força a vida vai mudar para eles porque para mim vai ficar a mesma coisa porque sempre eu vou estar pegando e vou estar cuidando isso aí eu estou disponibilizando o meu tempo para poder estar fazendo um trabalho público de forma mais eficiente coisa que eu já faço aqui mas eu faço aqui sem remuneração sem nada porque a prefeitura não está me pagando nada não está me dando um saque de ração não está mandando ninguém aqui nem ajudar a catar a bosta de cachorro não faz nada então a gente está entrando aí para poder estar fazendo o que nunca foi feito que aqui nunca teve canil municipal quer dizer que eu vou fazer o canil municipal não eu vou correr atrás para que eles façam porque o vereador não faz nada ele não entra vou fazer tal coisa eu vou fazer isso eu vou fazer não ele entra para cobrar para ser feito mostrar projeto explicar correr atrás encher o saco deles para ser feito é isso daí que é o foco entendeu tem gente que às vezes entra promete um monte de coisa mas na realidade não é bem assim a situação então a gente entra para poder cobrar para as coisas serem feitas inclusive mesmo a questão também da acessibilidade aqui em Francisco Sá precisa muito precisa muito eu ando nessas ruas muitas vezes de bicicleta e eu vejo que cadeirante sofre aqui em Francisco Sá sofre muito tem lugar que não tem lugar para ele subir então vai ficar andando só na rua principalmente lá naquela ponte que é um perigo cadeirante as mulheres passando com criança em carrinho de bebê tem que passar na ponte então ali querendo ou não mostrar uma coisa necessária não sei porque as outras administrações nunca fizeram nunca fizeram é uma coisa tão óbvia que precisa ser feita tem aquelas estruturas metálicas que o pessoal faz até a ponte inteira a passarela toda com estrutura metálica o que é que custa chegar ali fazer a passarela de um lado e a passarela do outro lado e ainda para ficar melhor para ficar uma coisa top fina faz a cobertura faz uma cobertura bonitinha cobertura de um lado cobertura do outro quem for passado nas passarelas passa na sombra você está entendendo se estiver chovendo e alguém está passando ali por exemplo naquele local tem um local para abrigar durante um periodinho que está churrendo porque cara é difícil eu fico olhando as coisas tão simples de resolver e muitas vezes o dinheiro é gasto com coisas insignificativas às vezes quebra algo que está pronto para fazer de novo jogando dinheiro fora porque ele realmente não faz o que é necessário o que realmente precisa aqui em Francisco escutar mesmo muitas vezes muitas não todos os anos chega festa de setembro você vê a cidade toda bonitinha pinta tudo tudo bonitinho isso é para os moradores ou para quem está chegando de fora porque que se fosse para os moradores a manutenção seria frequente a pintura das faixas seria frequente o canto dos meios fios seria sempre pintado a manutenção seria frequente mas por que que só pinta quando tem festa quando o povo de fora está vindo então automaticamente não é para as pessoas de Francisco Sá é para os visitantes chegar e ter a impressão que a cidade está meio maravilha está tudo lindo está tudo bonito então isso é complicado né porque tem que fazer é pelo povo os visitantes vão vir ótimo mas isso aí é uma questão que é temporária as pessoas às vezes ficam uma semana e vão embora e os moradores ficam aí a vida toda então tem que focar nos moradores em quem realmente é da cidade tem que valorizar quem é da cidade a questão também de empregos aqui está precisando bastante tem gente que fala que o pessoal não gosta de trabalhar não isso aquilo aquilo isso gente ó gente cabeça pequena tem gente que acomoda com um certo uma certa quantia que o governo né dá para algumas pessoas o pessoal acomodou com um pouco e não é bem assim gente não é bem assim não imagina você receber o salário receber a cesta básica final do ano ter a IDSTC ter os negócios tudo bonitinho carteira assinada tudo top uma empresa grande todo mês você tem seu salário é melhor do que um contrato em prefeitura que a qualquer momento já era você está entendendo? então a gente tem que focar na melhoria no crescimento no desenvolvimento e também uma coisa muito importante falar com vocês com toda sinceridade vou até abrir aqui isso daqui é uma coisa uma coisa muito bacana que tem gente que gosta tem gente que não gosta isso daqui mercado financeiro isso daqui é muito interessante muito interessante mesmo que é os bitcoins isso que é muito interessante para as pessoas aprenderem a mexer só que o risco existe óbvio que existe tudo na vida existe risco não quer dizer que tudo você vai ganhar tudo vai dar lucro não isso aqui é um investimento isso daqui você tem que estudar você tem que analisar a partir do momento que uma cidade pequena por exemplo tem um especialista alguém que realmente tenha aí sei lá 20 anos no mercado vem para uma cidade pequena e dá um curso de uma semana por exemplo em um local privado particular não público aberto assim da bagunça um lugar particular onde o pessoal faz inscrição e tudo mas de forma gratuita para poder estar mostrando as pessoas como realmente é a questão do mercado os riscos a diferença entre todos os mercados questão mesmo de forex cripto bolsa tem também a questão o pessoal mexe também com opções binárias entre vários outros que o pessoal mexe tudo é questão de moedas valores se vai valorizar ou desvalorizar então tudo isso tem várias formas de mexer tem formas simples que também fazem muito resultado agora uma cidade pequena se tivesse alguém para poder fazer automaticamente ali até mesmo uma sala de reuniões para poder estar auxiliando as pessoas a trabalhar com isso em casa eu vou falar com vocês a verdade que poderia mudar radicalmente a vida de várias cidades porque tem muita gente que entra nisso não tem conhecimento nenhum aí vai aprendendo quebrando a cabeça e às vezes perde dinheiro todo entendeu ainda mais quando é opções binárias perde mais ainda infelizmente porque a pessoa vai fazer o tal do martigueio aí vai dobrando mão dobrando mão acaba com tudo entendeu e aí é difícil então o bacana mesmo é o que ou você foca mais no forex ou foca mais em cripto o pessoal gosta mais de criptomoeda e por aí vai isso aí é muito importante tá certo então gente é isso passando aqui apenas para falar com vocês em relação a essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado sobre manusear um cachorro desconhecido e até mesmo cães que muitas vezes você faz o manejo na hora ali do banho cães que tem procedência você sabe que é de fulante tal o cachorro recebe tal cuidado com que é a criação que ele às vezes conversa e tudo você sabe com que é a criação mas na hora do banho muitas vezes o cachorro pode ter uma outra reação e pode acabar mordendo então tem que ter segurança e quando o cachorro é desconhecido a gente tem que ter segurança redobrada tranquilo muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora se vocês gostaram do vídeo é porque vocês acompanharam até agora então clica aí no joinha se inscreva no canal ativa aí as notificações e vocês que não estão recebendo as notificações desativa as notificações e ativa de novo as notificações e aparece a opção todos você vai lá e coloca todos viu que às vezes só ativa a notificação mas às vezes não está lá na opção todos você desativa e ativa de novo aí aparece todos você clica em todos que aí tudo assim que eu vou ficar postando os vídeos e tal você vai estar recebendo assim eu espero assim eu espero mas infelizmente a gente sabe que a lógica hoje em dia não está como antes infelizmente então depois que aumentou uma outra opção aí no youtube para canais pequenos e canais grandes aí deu esse problema de canal grande canal pequeno tem muitos não tem esse problema na verdade é mais fácil impulsionar um canal pequeno do que um canal grande que o canal grande tem que pagar e o canal pequeno é de graça então que loucura não sei se ainda está de graça lá mas eu acho que ainda está de graça mas é isso esquece não mete um like um forte abraço te espero no próximo vídeo onde a gente vai estar dando aí um grau no barão qualquer coisa na larica também eu estou vendo também em relação a essa questão desse cachorro do moço eu achei que ele devia viajar amanhã mas na verdade é terça-feira então eu estou vendo aqui com o João também em relação às grades para poder trazer para a gente montar tá certo então gratidão mesmo de coração a todos vocês que estão se tornando membros do canal Cães Brasil eu vi aí que apareceram novos membros ó que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e se você quiser se tornar um membro ou uma membra do canal está aí as opções logo abaixo tá certo fiquem todos com Deus forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau gente uai gente se acredita eu comecei a passar um comecei a passar mal aqui minha análise começou a sair sangue mas Jesus ou 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 Obrigado.